Em um ano histórico, conquistas históricas. No ano em que completou seus 35 anos, o Sindilege se orgulha das vitórias alcançadas em favor dos colegas do Senado, da Câmara e do TCU. Vamos juntos relembrar tudo o que o Sindilege realizou em 2023. O ano começou com o pé direito. Em janeiro, tiveram os aumentos dos auxílios alimentação e creche em mais de 36%. Esse resultado só foi possível graças à atuação do Sindileges durante a aprovação da LDO. Foi a emenda apresentada pelo sindicato e acatada pelo relator da LDO 2023 que permitiu esse aumento. Em fevereiro de 2023, os servidores receberam o pagamento da primeira parcela da recomposição salarial de 19,25%. Na verdade, essa sugestão... Tem que cancelar a votação, né, presidente? É, não é o caminho regimental que nós encontramos. O Alisson, que é do Sindileges, né, dos servidores, ponderou realmente que quatro anos seria um prazo muito alargado, que geraria um prejuízo aos servidores. Os dois anos foi estabelecido como uma dificuldade, de fato, para as casas, em especial para a Câmara dos Deputados, do ponto de vista orçamentário. E o próprio Alisson, numa conversa nossa, ponderou essa questão dos três anos, que atenderia aos servidores, permitiria que a Câmara votasse, né, pelo menos assim eu estou acreditando numa negociação com o presidente Arthur Lira. Então, eu considero que esse pode ser um caminho razoável, que atende a demanda dos servidores, não se tem um prazo tão alongado de quatro anos. Atende a demanda, em especial, da Câmara dos Deputados, não se tem um impacto orçamentário para o seu próprio orçamento num prazo de dois anos do reajuste. Então, esse prazo médio de três anos atende a todos os lados. Agora, ao nosso querido secretário-geral da mesa, doutor Gustavo Saboia, à luz do andamento do projeto até aqui, encontrar o caminho regimental e, havendo acordo de todos os líderes, nós damos encaminhamento a esta forma de acordo que estabeleceria o reajuste por três anos a 6% ao ano de recomposição e, com isso, pacificar todas as lideranças. E eu me incumbo de comunicar ao presidente Arthur Lira que foi esse o encaminhamento dado pelo Senado e pedindo o esforço da Câmara dos Deputados, mesmo não sendo o acordo inicial dos quatro anos, que possa a Câmara ser sensível também a esta aprovação. A sanção das leis de reajuste salarial para todos os servidores, efetivos e comissionados, aposentados, pensionistas e ativos, foi uma grande vitória. Essas leis garantem uma recomposição escalonada até fevereiro de 2025. E a segunda parcela de recomposição é agora, em fevereiro de 2024. E não parou por aí. O Sindileges, olhando também para os servidores comissionados, apresentou, em parceria com o senador Everton Rocha, o projeto de lei que propõe indenização por tempo de serviço para servidores comissionados das três casas. Agora, o PL aguarda a designação de relatoria na CCJ. O mês de maio começou com uma reunião entre o ministro da Previdência, Carlos Lupe, e membros do Sindileges. O objetivo era discutir os impactos da reforma previdenciária nas aposentadorias e pensões dos servidores. Empenhado em sua missão de defender os interesses dos servidores ativos e aposentados, o Sindileges atua para apresentar um novo texto para a PEC 555, de 2006. O objetivo é atualizar a proposta que prevê o fim da cobrança de contribuição previdenciária dos servidores aposentados e pensionistas do regime próprio. Ainda no mês de maio, e diante de tantos assuntos de grande relevância, o Sindileges realizou três assembleias setoriais, uma em cada casa, com o objetivo de ouvir os servidores e definir pautas prioritárias para o segundo semestre de 2023. O Senado regulamentou a GD para servidores efetivos e comissionados, aposentados, pensionistas e ativos. As novas regras passarão a valer a partir de 2024, quando terá início a avaliação de desempenho dos servidores. Até que a primeira avaliação seja concluída, os servidores receberão um percentual fixo de 90% do vencimento básico. Isso já vale a partir de janeiro de 2024. Lembrando que essa regra também vale para aposentados e pensionistas. Com o Congresso Nacional caminhando para o fim dos trabalhos no ano, o Sindileges concentrou esforços para aprovar ainda nessa sessão legislativa pautas importantes para os servidores. E conseguiu. No dia 14 de dezembro, em uma decisão histórica tomada durante a sessão no Congresso Nacional, foi derrubado o item 1 do veto 13 de 2010, alterando os requisitos para o ingresso no cargo de técnico legislativo da Câmara dos Deputados. Essa era uma demanda antiga dos técnicos legislativos e foi objeto de negociação entre os servidores da Câmara ainda em 2010, por ocasião do plano de carreira da época. Além do item 1, também foi derrubado o item 5 do veto 13 de 2010, que considera o primeiro curso de graduação para fins de pagamento de adicional de especialização. Essa medida vale tanto para técnicos quanto para analistas legislativos. A derrubada desse veto também representa uma conquista histórica. Mais de 10 anos depois, os servidores da Câmara serão beneficiados com essa ação do Sindileges. E não acabou por aí. O ano ainda reservava mais uma grande vitória. Desde março, o Sindileges atuou de maneira incansável para aprovar o projeto de lei que cria o adicional de especialização e qualificação para os servidores do TCU. Uma demanda que se arrastava desde 2014 e que o Sindileges conseguiu que fosse aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. Essas conquistas históricas demonstram o compromisso do Sindileges em defender o seu interesse. Os resultados alcançados mostraram a competência da nossa atuação. Além dos inúmeros avanços que tivemos neste ano, o Sindileges também atuou para aproximar os servidores de outras conquistas importantes e para trazer ainda mais benefícios. No mês de março, o Sindileges ampliou um serviço importante e estendeu a assessoria jurídica para causas particulares a todos os filiados que moram fora do Distrito Federal. Não importa em qual lugar do país estejam, os filiados têm à disposição um suporte jurídico especializado, garantindo que todos tenham acesso às orientações e defesa dos seus direitos. Uma outra iniciativa foi o benefício do GIMPES, implementado em julho e que garante acesso a uma vasta gama de atividades físicas, desde musculação até yoga, passando por pilates, natação, dança e artes marciais. E o melhor, com preços abaixo dos praticados pelo mercado. Em 2023, o Sindileges também foi além, reconheceu a importância da saúde mental. O serviço de atendimento psicológico gratuito oferecido na sede do Sindileges, na 610 Sul, tornou-se uma realidade. Em parceria com clubes, os filiados contam hoje com esse apoio para lidar com os desafios emocionais. Atuando em todas as esferas, o Sindileges deu passos importantes em direção a outras conquistas. O sindicato contribuiu para incluir a autorização orçamentária na LOA de 2024, a fim de viabilizar os projetos de lei de convalidação dos quintos e VPNI dos servidores. Além disso, o sindicato está engajado na busca pela regulamentação por lei do adicional de qualificação para servidores da Câmara. Com um diálogo constante com a administração da Casa, o Sindileges quer a atualização dos critérios para os servidores. O ano de 2023 foi marcado por um intenso trabalho de articulação política. O Sindileges realizou diversas iniciativas na área e mostrou ser um agente ativo no fortalecimento da democracia. No dia 8 de fevereiro, um mês após os ataques à sede dos três poderes, o Sindileges e os servidores do Congresso promoveram uma importante ação de repúdio, intitulada o Caminho Inverso, Ato pela Democracia. O ato, que começou no Salão Negro, um dos locais depredados no ataque, terminou no gramado do Congresso, onde a palavra democracia e a bandeira nacional foram abraçadas pelos servidores. No mês de março, para celebrar o Dia Internacional da Mulher, o Sindileges lançou a segunda edição do livro Como Não Ser Um Babaca. A publicação tem o objetivo de conscientizar sobre a reprodução de comportamentos machistas em casa, no trabalho ou em qualquer outro ambiente. Em uma ação do Sindileges, diversos exemplares do livro foram distribuídos para parlamentares e servidores dentro das três casas. Estamos realmente engajados em ações que busquem a equidade de gênero, a valorização e o respeito às mulheres. Por isso, o Sindileges conseguiu ser reeleito como uma das entidades que integram o Conselho dos Direitos da Mulher do Distrito Federal, bienio 2023-2024. Para que a nossa atuação política fosse ainda mais forte, do início ao fim do ano, o Sindileges abriu as portas de sua sede e recebeu dezenas de parlamentares, como o presidente do Senado, senador Rodrigo Pacheco. Foi a primeira vez em 35 anos de história que um presidente do Congresso Nacional visitou as dependências do Sindicato. Muitos outros parlamentares também estiveram na sede do Sindileges, como os senadores Rogério Carvalho, o senador Humberto Costa e o deputado Ricardo Maia. O ano foi intenso, repleto de lutas e desafios, mas também foi um tempo de celebração. Por aqui, outubro é um mês especial. Em 2023, o Sindileges comemorou 35 anos em grande estilo. No dia 6 de outubro, para celebrar o aniversário, o Sindileges se uniu à Orquestra Sinfônica de Brasília para realizar um belíssimo concerto. Foi nesse clima festivo que também realizou a sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados, em homenagem à história do sindicato e ao Dia do Servidor Público. E para fechar o mês com chave de ouro, o Sindileges promoveu um grande show com o cantor Lulu Santos. Foi um momento de celebração e integração entre os servidores das três casas. O mês do aniversário passou, mas a atuação do Sindileges continuou intensa. Em novembro, mês da consciência negra, o seminário Expressões e Vivências Negras em Movimento debateu temas raciais como branquitude, cultura, antirracismo e negritude. O evento foi uma iniciativa conjunta entre Senado, TCU, Câmara e Sindileges. O ano de 2023 foi marcado por importantes conquistas e também por muitos desafios. Muita coisa foi feita. Mas sabemos que precisamos continuar alertas e sempre atuantes. 2024 também será um ano de muito trabalho. Uma das prioridades do Sindileges será a apresentação de um novo plano de carreira para os servidores das casas. E esse trabalho já começou. O sindicato se reuniu com associações representativas para discutir pontos importantes para as carreiras. Em paralelo, mantém contato constante com as administrações das casas para elaborar as minutas dos novos planos. As pautas que interessam aos servidores comissionados também terão um olhar atento dos Sindileges em 2024. O sindicato vai continuar os esforços pela aprovação do projeto que visa implementar uma indenização por tempo de serviço para os comissionados. É justo que depois de anos de trabalho o servidor receba proteção. Na Câmara, o sindicato vai trabalhar para viabilizar a avaliação de desempenho dos servidores e a correspondente gratificação, como já acontece no Senado e no TCU. Além disso, buscará a regulamentação do adicional de qualificação. Além da atuação legislativa, as demandas jurídicas seguem como prioridade. No início de 2024, o Sindileges pretende resolver definitivamente a questão dos aumentos das VPNIs e com validação de quintos de 1998 a 2001. Para isso, o sindicato atuou para incluir a autorização orçamentária específica para esse fim e pela derrubada do veto 25 de 2023. Com essas medidas, o caminho está aberto para a solução dessa questão, que vai beneficiar milhares de servidores ativos e aposentados. A ação da contribuição previdenciária indevida já está em fase de execução e deve beneficiar milhares de servidores ao longo de 2024. Além dela, quintos TCU, APL-GAL, parcela compensatória, vantagem-opção, função inerente, PASEP e outras ações serão acompanhadas de perto pelos Sindileges. Em relação aos quintos do TCU, há forte expectativa que a contadoria devolva os processos de execução no início de 2024. Após intensa atuação do Sindileges no sentido de agilizar o trabalho. Assim como em 2023, temos certeza que no próximo ano o sindicato alcançará outras vitórias importantes para você. Estaremos sempre ao seu lado. Feliz 2024! O que é 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 o que